Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e eu resolvi descer um pouquinho aqui embaixo, a minha esposa estava colhendo o açafrão da terra e eu estou mostrando para vocês, olha, esse daqui é o açafrão da terra acabado de colher, olha lá, onde estava, ele estava plantado ali e agora eles estão aqui nesse carrinho de mão, nós vamos levar para cima vamos tirar o excesso de terra dele para nós vendermos no mercado livre para quem quiser fazer tempero, quem quiser fazer tintura, quem quiser fazer pó para usar na alimentação ou também como tratamento natural mas a gente quer que muitas pessoas plantem para que tenham açafrão da terra porque o açafrão da terra é uma planta anti-inflamatória, muito segura, aumenta a imunidade é uma planta incrível, serve para quase todos os tratamentos, nós podemos incluir açafrão da terra olha para você ver, que bonito, né? vamos tirar o excesso de terra e assim que estiver pronta eu já vou fazer anúncios no mercado livre para nós estarmos vendendo e compartilhando essa semente aqui se você tiver interesse em comprar açafrão da terra vai ter provavelmente um link nos comentários ou na descrição do vídeo, tá? é só você ir lá no link e comprar o açafrão da terra olha para você ver, ele estava aqui, nós colhemos agora e olha, vai ficar mais uma tentada para outro dia